A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo só de acero é pesado E a vida que não tem O mundo só de terásia É a batalha, é a batalha, é a batalha É a batalha difícil, difícil, difícil Mas eu vou ser fantástico, fantástico, fantástico É a batalha difícil, 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 difícil O mundo só de acero é pesado Tirei em mim, no brinco, trino, esporo o alpazão E te ver, é a batalha difícil, sem rindo E não vou virar o alpazão É a batalha difícil, 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 difícil E não vou virar o alpazão E não vou virar o alpazão